genia genial genia chinazugawa que eu tô ligado que é genia tá mano para aí pô para é genia chinazugawa imetsu no yaiba e mira do caçador do brabo do brabo Marcos Marquinhos descendo o morro brabo genia mamador Dionísio e ele mama mesmo hein eu amo o flow Marquinhos mano eu amo eu amo muito bom a métrica dele é muito boa vem a gente é chega no qual a noite pois ela três criaturas invadindo a casa ou outra forma mais pura meu irmão sacanou minha mãe não é feio se foi com suas mãos mamãe virou a minha injustamente acusar meu irmão então frente a frente preciso ver o perão entrar no ordem dos caçadores matando os demônios pelas dores eu não posso esperar comer ainda preciso então recitar o da Júlia agora mano se tipo um cara tiver asma ele não pode ser um Hashira olha que anime parcial é mano o Ringo o Ringo o 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